Segura A morena vem a casa, vem comigo Posa até o dia clarear Esse pole mexe, mexe-te bem gostoso Mexe como um gosto, quero ver você mexer Esse pole mexe, mexe-te bem gostoso Mexe como um gosto, quero ver você mexer A turma do forró vai cair no salão Pela noite adentro até chegar o Guarão A turma do forró vai cair no salão Pela noite adentro até chegar o Guarão Vamos todos forrosar, balançando, sabãobando Violando, sabãobando, até moçada se cansa Vamos todos forrosar, balançando, sabãobando Violando, sabãobando, até moçada se cansa Ei! Oi! É um forró amador, é um jingado só É a gente balançando, é a balança, bombando É um forró amador, é um jingado só É a viola, violando e a sabãoão, sabãoando E a morena vem a casa, vem comigo Posa até o dia clarear Minha morena vem a casa, vem comigo Posa até o dia clarear Nesse folha e mexe, mexe bem gostoso Mexe como um gosto, quero ver você mexer Nesse folha e mexe, mexe bem gostoso Mexe como um gosto, quero ver você mexer A tomando forró vai cair no salão, pela noite adentro até chegar o varão A tomando forró vai cair no salão, pela noite adentro até chegar o varão Vamos todos forrosar, balançando, sabãobando, violando, sabãobando, até moçada se cansa Vamos todos forrosar, balançando, jabãobando, violando, sabãobando, até moçada se cansa Segura! Ah! Oi! É um forró, balançando, é um jingado só É a gente balançando e as abumbas, abumbas É um forró, balançando, é um jingado só É a viola violando e a sanfona sanfonando Minha morena vem a casa, vem comigo Posa até o dia clarear Minha morena vem a casa, vem comigo Posa até o dia clarear Nesse folio mexe, mexe-te bem gostoso Mexe-te como um gosto, quero ver você mexer Nesse folio mexe, mexe-te bem gostoso Mexe-te como um gosto, quero ver você mexer Nesse folio mexe, mexe-te bem gostoso Mexe-te como um gosto, quero ver você mexer Nesse folio mexe, mexe-te bem gostoso Mexe-te como um gosto, quero ver você mexer Nesse folio mexe, mexe-te bem gostoso